A justiça no Brasil a cada dia deixa mais vestígios de parcialidade. Você sabia que pelo menos sete ministros do Supremo Tribunal Federal tem parentes que são donos, administradores ou que atuam em renomados escritórios de advocacia? No caso de Dias Toffoli, a esposa do ministro é dona do escritório Rangel Advocacia. A empresa está ativa. Roberta Maria Rangel é a única a constar no quadro societário do escritório. Mas o que chama a atenção mesmo é que o ministro Toffoli recebe mensalmente 100 mil reais do escritório de advocacia. De acordo com a revista Cruzoé, a reportagem diz Antes de Dias Toffoli ser indicado para o Supremo, ele era sócio da advogada com quem acabou se casando. A União rendeu a Roberta Rangel atuação em causas milionárias e ainda banca o marido com um valor mensal que equivale a mais que o triplo do salário que ele recebe no serviço público. E não para por aí. No ano passado, a esposa de Toffoli entrou na mira da Receita Federal. E semanas depois, o então presidente do STF tentou travar esse tipo de investigação, colocando o assunto em discussão, um recurso que delimitaria até quando esses órgãos poderiam repassar informações fiscais para procuradores e investigadores. Segundo a revista, além de beneficiar sua esposa, Toffoli ajudaria o ministro Gilmar Mendes, pois sua mulher também foi alvo de uma apuração interna da Receita. Gilmar Mendes trocou o serviço público pela advocacia. De acordo com a reportagem da Veja Abril, ela atua no escritório de Sérgio Bermudes, que defende o empresário Eike Batista, desdobramento da Operação Lava Jato no Estado. O assunto esquentou em 2017, após Rodrigo Janot pedir a saída de Gilmar Mendes do caso Eike. A mulher do ministro é sócia do escritório e recebeu honorários pela soltura do empresário. E foi o próprio Gilmar Mendes que autorizou a soltura por decisão monocrática. Seria apenas uma grande coincidência? Ou conveniência mesmo? A filha do ministro Luiz Fux, Mariana Fux, também trabalhou no escritório de Sérgio Bermudes. No período em que atuou, o pai chegou a votar em ao menos seis casos em que o escritório era interessado. Depois disso, Mariana foi nomeada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 2013, o STF comunicou que a participação de Fux nas ações decorreu de falha do sistema da corte. Na época, advogados entraram na justiça contra a nomeação. O grupo de conselheiros da OAB alega que a herdeira do ministro Fux não tinha os requisitos para o cargo. Mesmo assim, o governador do Rio, na época Luiz Fernando Pesão, fez a nomeação, antes de ser preso em uma das fases da Operação Lava Jato, por corrupção e lavagem de dinheiro. Também chamou a atenção quando Dilma Rousseff nomeou, em março de 2014, a filha do ministro Marco Aurélio Melo, Letícia Melo, para o TRF da Segunda Região. E a lista de ministros que tem parentes na advocacia é ainda maior. De acordo com o site Poder 360, a mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barcy de Moraes, é a sócia da Barcy de Moraes Sociedade de Advogados. Já a filha do ministro Fachin, Melina Girardi Fachin, é sócia do escritório Fachin Advogados Associados. Marcos Alberto Rocha Gonçalves, casado com Melina, também consta no quadro societário como sócio-administrador. O filho do ministro Ricardo Lewandowski, Henrique de Abril Lewandowski, é advogado do escritório Tauil e Checker Advogados. O cadastro na Receita Federal mostra que a empresa está ativa. Já o ministro Luiz Roberto Barroso também tem um sobrinho que atua no escritório Barroso Fonteles, Barcelos, Mendonça e Associados. Consta como um dos sócios. E o pai do ministro, Roberto Bernardes Barroso, também consta no quadro societário. Agora sabemos nas mãos de quem está a caneta que sentencia a liberdade, ou no máximo a prisão domiciliar, de empresários, doleiros e políticos corruptos, acusados de lavagem de dinheiro e peculato. Até que ponto isso acontece em outras áreas? Parece que a máquina pública se tornou há muito tempo um grande negócio de famílias. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online. Obrigado por assistir.